Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leo do Infovídeo e eu vou te mostrar um acessório de segurança que eu comprei pra minha moto. Eu comprei esse cadeado de disco da Max Trava, existem vários modelos no mercado, tem uns que são bem baratinhos, só que eu acho que vale a pena investir um pouco mais e pegar uma marca melhor. Então eu comprei esse aqui da Max Trava, vou te mostrar como ele vem e também vou te mostrar a forma correta de usar na moto. Um dos diferenciais desse modelo que eu peguei é que ele tem o cabo lembrete. Então vamos fazer um unboxing aqui que eu vou te mostrar todos os detalhes dele e depois eu te mostro lá na moto. Então é assim que ele vem embalado, eu já abri ele aqui, esse aqui é o cabo lembrete, onde você vai colocar no guidão da moto e na trava de disco e ele estica bastante. Eu peguei esse cabo aqui na cor azul, mas tem de outras cores também. Vem com essa bolsinha também pra guardar o cadeado, vem com duas dessa chave aqui, a outra já tá lá no meu chaveiro e o cadeado. É um cadeado bem pesado, de boa qualidade, então eu recomendo que pegue de uma marca boa. Eu vou deixar o link desse aqui que eu comprei e dos outros mais baratinhos também, aí você escolhe. Mas pra mim aqui, eu peguei da Max Trava, recomendo que você pegue também. Então o funcionamento dele é bem simples, basta você colocar a chave e girar, o pino levanta e ele solta do disco. E pra colocar no disco não precisa da chave, é só colocar lá e apertar, que ele já faz o travamento. Então agora eu vou te mostrar como usar na moto. A gente vai deixar ele aberto. Com ele aberto, basta passar o cabo lembrete aqui e agora a gente vai e coloca lá no disco. E o pessoal fala muito pra colocar nessa parte aqui de baixo, bem próximo da pinça de freio. Só que nem sempre a gente deve colocar aqui. Nesse caso aqui, a minha moto tá muito próximo da parede. Então o único movimento que dá pra fazer com ela é pra trás. Nesse caso, a gente coloca ele aqui em cima. Então coloca ele aqui. A linha ali com o furo, ó, já tá preso. Já tá preso aqui. E agora o cabo lembrete, a gente estica aqui. E põe aqui na moto. Então fica dessa forma. E eu coloquei nessa parte aqui porque a única forma de tirar a moto aqui é pra trás. Então como ela já tá encostada aqui, o cadeado não vai girar tudo isso aqui e bater nessa capa de plástico e quebrar ela. Se fosse possível sair com a moto pra frente, aí nesse caso você coloca aqui embaixo. Então vai depender aí da situação. Às vezes você para com a moto aí, com a roda já na guia. Então a única forma de tirar vai ser pra trás. Aí coloca aqui. Então se puder ir com a moto pra frente, você vem bem aqui embaixo. A linha ali com o furo. Travou. Puxa o cabo aqui. E coloca. Tá feita. Bem simples assim. Então agora, se for sair com a moto pra frente, ele já tá pertinho aqui. Não vai dar essa volta toda e bater aqui na pinça de freio. E pra remover é muito simples. Basta colocar a chave aqui e girar. E pronto. Só lembra de remover o cabo aqui do guidão antes pra não voar igual o meu voou aqui. Então esse aqui foi um vídeo bem rápido, só pra te mostrar uma forma de proteger sua moto. E se esse vídeo te ajudou, se inscreva aí no canal. Eu sou o Leo do Infovídeo e vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!